Pai, o senhor não ia fazer aquele vídeo falando do pagamento para os aposentados e pensionistas do INSS? Então filha, é sobre isso aqui que a gente vai fazer o vídeo agora, inclusive eu estou preparando aqui. Ô pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui para fazer um vídeo, trazer uma informação muito importante. Para vocês verem como a informação era tão importante que até minha filha veio participar aqui desse vídeo. Pois é, meu amigo, nós temos uma excelente notícia para servidores federais, aposentados e pensionistas do INSS que entraram com a ação na justiça contra o governo federal, poderão finalmente receber as suas indenizações. O Conselho de Justiça Federal liberou um montante de 20 bilhões a fim de fazer os pagamentos dos precatórios. Essas dívidas públicas que são acima de 60 salários mínimos. Essas ações vêm tramitando há muito tempo. Nós já explicamos diversas vezes que quando você entra com um processo na justiça, pode ser um pedido de revisão ou mesmo algum erro de cálculo, por exemplo, que acontece no INSS, até 60 salários mínimos, quando junta um montante. Porque você tem direito ao atrasado, não quando você entrou com ação judicial, mas se você já vem no INSS batalhando para conseguir o seu benefício e ele é negado, os atrasados são gerados quando você entra com o processo desde a data do primeiro requerimento. Então sempre os segurados, após o processo na justiça, sempre têm um bom dinheiro para receber um bom montante. Só que os pagamentos mais rápidos são aqueles pagos em RPVs, que são as requisições de pequenos valores. Essas requisições, elas só pagam quando é abaixo de 60 salários mínimos o valor desse montante. Acima de 60 salários mínimos, passa a ser uma dívida pública, a tal chamada precatório. Então ele é um pouquinho mais complicado porque demora um pouco mais. Ele depende de liberação, principalmente do governo, para que sejam quitados esses precatórios. O recebimento é certo. A diferença com a RPV é que realmente vai demorar um pouquinho mais. Agora nós vimos que esse Conselho Federal acabou conseguindo 20 bilhões de reais. E olha que excelente notícia. Essas dívidas serão pagas agora, a partir do começo de setembro. Isso vai beneficiar muitos aposentados e pensionistas que estavam aguardando para receber esse precatório, devido a pedidos de revisão. Não confunda, essa não é a revisão de toda vida, tá pessoal? A revisão de toda vida ainda está no STF. O ministro parece que pediu vista, está parado, mas aqueles que já fizeram a votação dentro do STF já estão dando como causa favorável aos pensionistas, aos aposentados. Quando essa decisão final sair, se for favorável a nós, aposentados, pensionistas, do regime geral de previdência, pode alcançar um montante individual, para alguns aposentados e pensionistas, de até 100 mil reais, 70 mil reais, 80 mil reais. Por quê? Porque vão adicionar as contribuições feitas antes de 1994. Essa foi uma fórmula de cálculo utilizada pelo INSS, que deixou de lado essas contribuições, e acabou prejudicando muitos dos aposentados e pensionistas. E com esse reconhecimento do INSS, através dessa revisão de toda vida, muitos aposentados vão conseguir um bom dinheiro. Vai dar para ajudar a família, vai dar para colocar as contas em ordem, graças a Deus, né? Agora, essa boa notícia foi o que eu falei. Até a minha filha veio ajudar, pessoal, a trazer agora... Pelos cálculos, mais de 120 mil aposentados e pensionistas serão beneficiados nessa primeira fase. Lembrando sempre que quem vai fazer os pagamentos são os tribunais regionais federais. Você precisa ver a sua região, Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, o TRF em que está o seu processo, para você saber e consultar quando vai ser a liberação desse dinheiro. Nós vamos deixar um link aqui na descrição do vídeo. Você vai poder acessar os tribunais regionais federais e saber como é que vai funcionar e quando está previsto. Apesar que você vai receber uma carta na sua residência, esses precatórios serão pagos na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Será aberta uma conta para os segurados, onde será depositado esse valor, e nessa carta vai estar a data da disponibilidade que você pode sacar esse dinheiro. Lembrando sempre, pessoal, toma muito cuidado quando for numa agência. Não tira todo o dinheiro, não coloque o dinheiro dentro do bolso e saia de uma agência. Não. Faça uma transferência, se utilize de Pix. Toma muito cuidado, que também nós estamos ouvindo falar de muitos golpes. porque do mesmo jeito que você, aposentado e pensionista, que está aguardando o pagamento desses precatórios, tem muito malandro de olho esperando que saísse esse dinheiro para tentar chegar até você também e praticar algum tipo de golpe, lhe prejudicar. Então, tome cuidado. Se tiver alguma dúvida, não fale com estranhos. Procure alguém da sua família, alguém que possa te acompanhar até o banco, que possa estar ao seu lado, te orientando quais são os melhores procedimentos para que você tenha segurança em lidar com esse dinheiro. Então, como eu disse no início do vídeo, essa é uma excelente notícia. Se você não estiver nesse primeiro lote de pagamentos, ou se o seu tribunal regional federal, da sua região, ele não liberar na mesma data de outros tribunais, é porque eles têm autonomia, tá? Não funciona todos os tribunais com as mesmas datas e as mesmas formas e datas de pagamento. Então, tenha um pouquinho de paciência. Não esqueça que o link dos TRFs vai estar aqui na descrição do vídeo. Basta você ter o número do processo, preencher alguns dados muito fácil, e você já vai poder fazer a consulta. Para você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, eu espero que você tenha gostado do nosso trabalho. Dá um likezinho aqui no vídeo. Você pode se inscrever, ativar o sininho de notificação, e vai ser uma atitude muito bacana da sua parte. Por quê? O YouTube vai entender que essa informação é relevante, que ela é muito importante. E como você estava precisando de uma ajuda, até agora há pouco, centenas, milhares de pessoas também estão aguardando esse tipo de informação. E você, gratuitamente, somente interagindo, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação, você vai fazer com que esse vídeo se espalhe e alcance muitas pessoas que estão precisando dessa informação, saber disso, porque serão contempladas também. São pessoas que necessitam. Então, é uma atitude muito bacana, muito legal e muito positiva da sua parte. Você, meu amigo e minha amiga, que sempre estão comigo, interagem conosco, já fazem parte do canal há um bom tempo. O meu muito obrigado. Eu deixo o meu forte abraço. Que Deus abençoe seus lares, suas famílias, lhe traga saúde, paz. Estamos chegando no final de semana, e que esse final de semana seja abençoado para todos nós. Um forte abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto